Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos passar a lista de exercícios referente a triângulo retângulo, relações de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 graus e utilizando o teorema de Pitágoras. Então, aí o primeiro teste para vocês entregarem para o Sr. Paulo Salgado. Você tem um triângulo retângulo aqui. E aí os três lados, ele quer que você calcule o seno do vértice B. Então, o vértice B está aqui, o vértice A aqui e o vértice C. Então, saber qual é das relações, das quatro relações que está correta. Você vai analisar uma por uma e marcar a alternativa correta. Uma questão de objetiva, múltipla escolha. Ele quer saber agora, na segunda questão, o valor de A no triângulo ABC. O triângulo retângulo também, como é que você determina se o ângulo aqui no vértice B é 30 graus? É uma das alternativas. Você vai tentar fazer utilizando aí ou relação trigonométrica ou o teorema de Pitágoras. Você vai ver o que se enquadra nesse tipo de situação. Na terceira questão também, você pede para você lhe dar a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, determine a medida do segmento AB, ou seja, esse tamanho aqui, quanto é que ele vale. Então, será que eu vou usar a relação trigonométrica de seno, de cosseno, de tangente? Qual é? E aí, é só marcar uma das alternativas aqui em metros. A quarta questão, qual é o valor da tangente do ângulo C? Então, o ângulo C está aqui, qual é o valor da tangente? Para calcular a tangente, eu tenho que ter esse tamanho aqui. Então, como é que eu vou ter que fazer essa situação? Será que eu preciso calcular essa distância? Será que existe uma outra maneira de eu fazer? Tenho que pensar um pouquinho. Quinta questão, o cosseno de alfa. Assinale na figura abaixo qual é o resultado. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, ele já disse que o valor aqui é X, ou seja, eu preciso determinar esse camarada para encontrar esse valor de cosseno e marcar uma das alternativas. Ele não me deu o ângulo. Então, eu tenho que usar ou alguma relação trigonométrica ou triângulo retângulo do teorema de Pitágoras e encontrar esse resultado. Na sexta questão, o seno do ângulo alfa é 2 terços. Então, qual é o valor de X? Então, ele só me deu o valor de seno. Será que tem como encontrar o valor de X? Lembra que sempre identifica o triângulo retângulo, o ângulo de 90, que está de frente à hipotenusa. Aí, você, em relação a esse ângulo, o cateto oposto é X e o cateto adjacente é esse camarada que ele não me deu aqui, essa distância daqui até aqui, entre esses dois vértices. Agora, uma escada encostada no edifício. Ele dá aqui a distância, que é 50 metros, o ângulo de 32 graus. Ele quer saber a altura do edifício. Você pode fazer uma aproximação aqui, considerar o ângulo de aproximadamente 30 graus. Então, com 30 graus, você pode encontrar um valor aproximado aqui da altura do edifício. É uma dessas alternativas. Na oitava, um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Então, ele já está levantando voo com esse ângulo. Depois de percorrer 8 quilômetros, ou seja, ele percorre essa distância, a hipotenusa. Se aqui é o meu ângulo reto, o que está de frente é a hipotenusa. Qual é a altura que está o avião? Então, dá para encontrar qual é a relação trigométrica que eu vou usar aqui, que relaciona cateto oposto sobre hipotenusa. Já der a resposta. Nona. Nona, você tem aí, dá o cosseno de alfa, é 3 quintos. Está aqui o alfa. O cosseno é X sobre 10, é 3 quintos. Determine a soma dos catetos do retângulo, ou seja, X mais Y. Então, você pode, uma hora, usar uma relação, depois usa a outra, seno, cosseno ou tangente, e encontra os valores de X e Y, depois você vai fazer a soma. Quando fazer a soma, você marca uma das alternativas aqui da questão. Espero que todos tenham gostado. Bons estudos. Até mais.